O que está por trás das grandes conquistas da Odebrecht? Difícil citar só o nome. São aqueles que fazem a prospecção do terreno, aqueles que planejam o produto com sustentabilidade, aqueles que constroem cada empreendimento, que cumprem cada prazo de entrega. São verdadeiros craques de diversas áreas. Tudo para você apenas empurrar para o gol e conquistar grandes resultados nas vendas. E é claro que essa história não poderia ser diferente no novo lançamento do Odebrecht. Chegou a hora de uma nova convocação. E adivinha quem está na lista dos convocados? Isso, você mesmo. E o jogo é na região olímpica. Agora você vai conhecer o que essa região vai trazer de melhor. A Odebrecht Realizações Imobiliárias apresenta Vente Residencial. O empreendimento que está trazendo uma forma de viver bem, com sopros de boas novas para a região. É o vento da novidade, com soluções criativas, moderno paisagismo, detalhes encantadores, e espaços aproveitados com inteligência. São apartamentos de dois e três quartos, para quem quer morar bem e fazer um grande investimento. Quer outra notícia boa? O Vente Residencial será entregue antes das Olimpíadas de 2016. Há poucos minutos da Praia da Barra e do Recreio, pertinho do Bosque da Barra e do Parque da Pedra Branca, e ao lado da Estrada dos Bandeirantes, a que qualidade de vida e conveniência jogam no mesmo time. Os investimentos de infraestrutura também estão escalados. Localizado na região que mais cresce na cidade, o Vente Residencial se beneficia diretamente com as obras públicas. Aqui é o endereço da Transolímpica, Transcarioca, Transoeste, da Linha Amarela e da Linha 4 do Metrô, além dos investimentos privados e da grande variedade de serviços e comércios. Estar aqui é estar perto de shoppings, escolas, supermercados, bancos e diversas outras conveniências. É o lançamento da UDPREST e realizações imobiliárias, ganhando novos reforços. Vente Residencial, elegância, conforto e diversão são as pratas da casa. Aqui você encontrará um lazer completo para todas as idades e todos os gostos. São espaços aproveitados com inteligência e detalhes encantadores. Apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, mais suíte duo e varanda integrada cozinha. Vente Residencial, chegou a hora de você mostrar todo o seu talento. Afinal, um projeto especial como esse, merece uma seleção de vendedores como vocês. Boas vendas! Boas vendas! Legenda Adriana Zanotto